Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à correção da prova da PM Paraná 2021. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. E nessa correção, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar questões da Banca Fumpar, a organizadora do concurso da PM Paraná. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, aprender a interpretar questões de Matemática de uma forma rápida e simples. Mas se nós não estivéssemos vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos, cara, nós também não acreditaríamos. Com certeza, nós também não acreditaríamos. E para mostrar para você que o método funciona, antes de iniciarmos a correção, olha esse caso de sucesso, olha esse depoimento de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%. Cara, depoimento de uma provinha muito recente, né? A provinha da PM São Paulo. Olha que depoimento bacana, família. Se liga, vamos lá. Se liga, pega a visão. Olá, meu nome é Samuel. Sou de São Paulo. Queria agradecer vocês pelo método MPP. Conheci vocês pelo YouTube há algum tempo e suas dicas já me ajudaram muito. No final de 2020, comprei o curso de vocês e não me arrependo nem um pouco do investimento. O curso é muito completo e didático. Graças a isso, consegui acertar 12 de 15 no concurso da PM São Paulo. e consegui ser aprovado. Deixo minha gratidão aos professores Renato e Marcão. Samuel Tertuliano, aluno do grupo dos 5%. Marcão, para dessa, grupo dos 5%. Família, 95% do nosso conteúdo é gratuito, né? E de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara aos 5% que é pago, né? Se o gratuito já tem esse nível de excelência, pô, imagina os 5% que é pago. Realmente é diferente. A pegada é outra, né? Realmente é diferente. Eu sempre falo nas minhas aulas, né? No grupo dos 5%, a gente pega na tua mão, cara, e só solta lá no dia da posse, quando você tiver fardado. Essa é a nossa ideia. Então, família, tá aí um motivacional, né? Pô, isso realmente dá aquela motivação. E, cara, vamos lá. O passado, né? Eu sempre falo isso. O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui pra frente, tá? O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui pra frente. Vou fazer aqui a correção dessa prova no talento. A gente vai trocando uma ideia e vou te mostrar aqui, né? Uma oportunidade. Vou te passar aqui uma outra oportunidade, que é a tria de MPP. Você conhece a tria de MPP? A nossa assinatura anual? Então, hoje eu vou falar um pouquinho da tria de MPP pra vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa correção e se embora. Olha aí a primeira questãozinha na tela. No início do mês de julho, o valor de um produto sofreu um aumento de 10%. No início de agosto, diminuiu 5% em relação ao mês anterior. Sabendo, fazendo, né? Com que ele passasse a custar R$ 250,80. Com base nos dados apresentados, o valor do produto antes do aumento ocorrido, no início de julho, era de... Vamos lá. Primeira coisa é o método dos 50 neles, né? O que seria o método dos 50? É a primeira técnica do método do MPP. Só com essa técnica, você já sabe o que o probleminha tá pedindo, né? É o método das marcações. Então, o que que o probleminha tá pedindo? O probleminha tá pedindo, ó, o valor do produto antes do aumento ocorrido no início de julho. Então, ele quer saber o valor inicial, ele quer saber os 100%. Mas pra gente descobrir os 100%, pra montar a nossa regrinha de 3, eu preciso saber o percentual de aumento, né? Qual foi o percentual de aumento, né? Nesses dois momentos que o probleminha tá falando. Teve um aumento de 10, seguido, né? De uma redução de 5. Ou seja, é um probleminha de aumentos e descontos sucessivos. Aluno do MPP já sabe o que tem que fazer aqui. Aumentos e descontos sucessivos, nós utilizamos a técnica do CVM. O que que significa o CVM? O C é de faz a continha. Você vai fazer a continha, você vai fazer a conta. O V significa volta. Volta o que, Marcão? Volta uma casa. Fez a continha, volta uma casa. E o M é de multiplica. Depois que você voltar uma casa, você vai multiplicar. Então, pra saber o percentual de aumento, eu vou aplicar a técnica do CVM. Vamos lá. No primeiro momento, o produto sofreu um aumento. Um aumento de quanto? De 10%. Tá aqui, ó. No primeiro momento, sofreu um aumento de 10%. E no segundo momento, ele sofreu uma redução de 5%. Tá aqui, ó. Sofreu uma redução de 5%. Então, a ideia é a seguinte. Um aumento de 10, seguido de um desconto de 5, equivale a um único aumento de quanto? Vamos lá. Simbora. Aplicando aqui o método MPP. Primeiro passo. Faz a continha. Ó, vou fazer a continha. Mais 10 com menos 5, vai dar mais 5. Fez a continha, volta uma casa. Agora eu vou voltar uma casa. Cuidado, ó. Quando eu voltar uma casa, o 5 vai virar 0,5. E o 10 vai virar 0,5. 1. Então, faz a continha, volta uma casa. Cuidado. Quando você voltar uma casa, o 5 vai virar 0,5. E o 10 vai virar 1. O 10 se transforma no 1. E quando você volta uma casa, o que você já tem que fazer automaticamente? Multiplicar. Faz a continha, volta uma casa e depois o que que você faz? Multiplica. Então, agora eu vou multiplicar. Como é que vai ficar esse produtinho aqui, ó. 1 vezes menos 0,5. 1 vezes menos 0,5. Vai dar menos 0,5. Finalizando aqui. O processo mais 5, né. Com menos 0,5. Vai dar mais 4,5. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que um aumento de 10 seguido de um desconto de 5 equivale a um único aumento de 4,5%? De 4,5%. Agora, tudo lindo. Agora que eu já sei o aumento, tudo lindo. Então, vamos lá. O aumento percentual foi de 4,5%. Se o aumento percentual foi de 4,5%, a mercadoria passou a custar quanto? 104,5%. E isso equivale a quanto? A 250,80 reais. Tio Marcos, de onde saiu esse 104,5? O início, o valor inicial, a nossa referência é sempre 100%. Então, o aluno já tem que estar ligado nisso. Então, 100 mais 4,5 vai dar quanto? 104,5. Saiu daí. Beleza? Então, 104,5% corresponde a quanto? A 250,80 reais. E 100% corresponde a quanto? A X. 100% é o que a gente está querendo encontrar. É o valor do produto antes do aumento. Então, antes do aumento é o 100%. É o valor inicial. Então, 100% corresponde, né, equivale a X. O que o tio Marcão vai fazer aqui? Vai cruzar. Cruzou, multiplicou. Vai ficar ali, ó, 104,5X igual a 250,80 vezes 100. O zero e a vírgula, eles se odeiam. Então, dois zeros vai matar duas casas decimais. Então, dois zeros vai matar ali duas casas. Então, X vai ser igual a 25.080 dividido por 104,5. Aí, qual é o bizu? Mantra MPP, matemática básica. Vírgula embaixo, zero em cima. Então, se eu tirar a vírgula de baixo, para compensar, eu tenho que colocar um zero em cima. Aí, um abraço. Como é que ficou a quantia? 250.800 dividido por 1.045. Isso aí vai dar 240. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. C de churrascão da aprovação. Então, CVM é um assunto, né, que com certeza quem estudou tanto pelo curso quanto pelo premonição, até mesmo pelas aulas do YouTube, né, que são gratuitas, cara, viu esse assunto aí. Beleza? Então, a primeira dava para o cara fazer. Deixa eu ver aqui se curtou ou não. Vamos embora para cima deles. Olha aí. Próxima questão, a questãozinha das torneiras. Vamos lá. Três torneiras. Método dos 50 neles. Estão despejando água continuamente. Após um minuto, o volume aproximado de água que sai da primeira é de 2,5 centímetros cúbicos. O da segunda, 3. E o da terceira, 4 ml. Quando a primeira torneira tiver despejado 1 litro, quantos litros a terceira terá despejado a mais que a segunda? Vamos lá. O que eu quero saber? Quantos litros a terceira torneira terá despejado a mais que a segunda? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para ficar tranquilão, sem desespero. Eu vou mexer naquelas unidades ali, tá? Primeira coisa. Vamos lá. Um litro. Um litro. Um litro. Um litro é a mesma coisa que mil ml. Eu vou passar tudo para ml. Um litro corresponde a mil ml. E um centímetro cúbico é a mesma coisa que um ml. Então, 2,5 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 2,5 ml. 3 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 3 ml. E a terceira já está em ml, né? 4 ml. Então, não vou fazer nada. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Eu vou calcular o tempo que a primeira torneira levou para despejar mil ml. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou encontrar o tempo. O tempo que a primeira torneira levou para despejar mil ml. Eu sei que em um minuto, tá? Em um minuto, ela despeja 2,5 ml. Agora, eu vou montar a minha regrinha de 3. Em um minuto, ela despeja 2,5 ml. X minutos, ela vai despejar quanto? Mil. Então, fazendo aqui a minha regrinha de 3, eu descubro o tempo. E se eu tenho tempo, eu consigo matar a questão. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Regrinha de 3. Cruzou. Multiplicou. Mais litros, mais tempo. Mais ml, né? Com certeza vai levar mais tempo. Então, é para cruzar. Beleza? Então, vai ficar ali 2... Opa! Deixa eu ajeitar aqui. Deu um chabum aqui na tela. Deixa eu ver se voltou ao normal. Voltou, voltou ao normal. Vamos lá. 2,5x é igual a mil vezes 1, que vai dar mil. x vai ser igual a mil, dividido por 2,5. Mantra MPP, vírgula embaixo, zero em cima. Então, eu já posso armar aqui de uma forma diferente. Ao invés de colocar mil sobre 2,5, eu posso colocar aqui 10 mil sobre 25. 10 mil sobre 25 vai dar 400. 400 o quê? Minutos. Então, a parada está girando em torno dos 400 minutos. Então, a torneira, a primeira torneira, ela levou 400 minutos para chegar, para despejar mil ml. Agora, o que eu vou fazer para matar a questão? Eu vou encontrar a quantidade que sai da terceira torneira em 400 minutos. Eu vou encontrar a quantidade que sai da segunda torneira em 400 minutos. E, depois, eu vou diminuir uma da outra. Beleza? Vamos lá. O que está acontecendo aqui com a segunda torneira? Vou colocar aqui a segunda torneira. Ele fala o seguinte. Que, em um minuto, em um minuto, ela despeja, está aqui, 3 ml. Só que eu quero saber em 400. Pô, em 400 minutos, ela vai despejar quanto? X. Regrinha de 3 mandrake, né? Cruzou, multiplicou. Então, X vai ser igual a 400 vezes 3. 400 vezes 3 vai dar 1.200. Então, em 400 minutos, a segunda torneira despejou 1.200 ml. Agora, eu vou fazer o mesmo raciocínio para a terceira. Eu vou aplicar o mesmo raciocínio para a terceira. Só que a terceira despeja em um minuto 4 ml. Aí, como é que vai ficar aqui a nossa regra de 3? Em um minuto, 4 ml. 400 minutos, X. Aí, é só multiplicar ali, né? É só cruzar. Pô, pô. Vai ficar X igual a 1.600 ml. Então, a terceira torneira, em 400 minutos, que é a nossa referência, ela despeja 1.600 ml. Agora, dá para a gente responder o item. O que ele está perguntando aí no item? Vamos lá. Quantos litros a terceira torneira terá despejado a mais que a segunda? Aí, é só diminuir. 1.600 menos 1.200. Isso aí vai dar 400 ml, que é a mesma coisa que 0,4 litros. É só dividir por mil. Para passar de ml para litro, é só dividir por mil. Deixa eu ver se cortou alguma coisa ou não. Olhando ali o nosso gabarito, vamos lá marcar o V da vitória? Agora, gabarito letra E, de eu vou passar na PM Paraná. Eu passei na PM Paraná. Família, de boa, né? Minha opinião. Minha opinião sobre a prova. Eu não achei essa prova difícil. Eu achei essa prova trabalhosa. muita continha com vírgula. Então, o cara teria que estar afiado aí na matemática básica. E é uma coisa que o aluno despreza. Infelizmente. Ele não tem a humildade de reconhecer isso. E na matemática, cara, matemática é assim, é cruel. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Então, nessa prova, o que pegou foi a matemática básica. O aluno, com certeza, negligenciou essa parte. Ficou ali só na decoreba e esqueceu. Às vezes, o cara sabe o que é para fazer na questão, só que ele não sabe fazer a conta. Aí, pegou. Beleza? Vamos lá. Questãozinha. Próxima questão na tela. Para cima. Vamos lá. Em uma pesquisa sobre um determinado tipo de formiga, tomou-se um grupo desses insetos e mediu-se o comprimento de cada um deles. Os dados foram organizados como indica a tabela a seguir. Sabendo que a média do comprimento dos insetos do grupo foi de 0,6 cm, qual é a medida perdão, qual é a medida não, né? Qual é a quantidade de formigas cujo comprimento é de 0,8 cm? Então, aqui, a gente vai ter que fazer a média ponderada. A gente vai ter que multiplicar. Por quê? Qual é a ideia aqui para você entender o processo? Por que tem que multiplicar? Qual é a ideia da média? Põe a soma dividido pela quantidade. Ó, eu vou representar essa tabela em uma lista. Vou criar uma lista ali para você já entender o que vai acontecer no cálculo da média. Ó, uma formiga tem 0,2 cm. Então, se eu fosse criar uma lista de dados, o 0,2 ele ia aparecer uma vez. Beleza. Está aqui. Vamos lá. 3 formigas tem 0,3 cm. Então, se eu fosse criar uma lista de dados, o 0,3 ele ia aparecer 3 vezes. Então, para não criar uma lista muito grande, esse cara montou uma tabela. Entendeu? Criou uma tabelinha. Para não ficar uma lista gigantesca, ele criou uma tabelinha. Então, como é que a gente vai fazer aqui a média? Média. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer o cálculo da média? Para achar a média, tem que multiplicar. 0,2. 0,2 vezes 1. Aí você vai montando aqui. Mais 0,3 vezes 3. Por quê? O 0,3 ele vai aparecer 3 vezes. Então, para você não ficar somando, você multiplica. 0,4. vai ficar 0,3 vezes 3. O 0,4. Só você pensar. Se colocasse na lista, o 0,4 iria aparecer 4 vezes. Então, para você não ficar somando, você multiplica. Então, vai ficar ali. 0,4 vezes 4. 0,5. Ele vai aparecer quantas vezes? 4 vezes. Então, para não ficar somando, você multiplica. Aí vai seguindo ali a lógica. 0,6 vezes 3 mais 0,7 vezes 4 mais 0,8 vezes N mais 0,9 vezes 1. Agora, o que é média? É a soma dividido pela quantidade. A quantidade você vai colocar aqui embaixo. 1 mais 3 a quantidade. mais 4 mais 4 mais 3 mais 4 mais N mais 1. Aí, vamos lá. Fazendo aqui as continhas aqui em cima. 0,2 vezes 1 vai dar 0,2. 0,3 vezes 3 vai dar 0,9. 0,4 vezes 4 vai dar 1,6. Engole o choro e se embora. 0,5 vezes 4 vai dar 2. 0,6 vezes 3 vai dar 1. 1,8. 0,7 vezes 4 vai dar 2,8. E 0,9 vezes 1 vai dar 0,9. Agora, vamos lá. Organizando a bagunça. Média é igual. Qual é a média? A média ele falou que é 0,6. Está aqui. A média do comprimento dos insetos é 0,6. Então, vai ficar ali. 0,6 é igual. Aí, vamos lá. Somando aqui a parte de cima. 0,2 mais 0,9 ou seja, número com número e letra com letra. Somando aqui os números ficaríamos com 10,2 mais 0,8N. você não pode esquecer do 0,8N. Dividido aí a mesma coisa. Número com número letra com letra. Somando aqui os números 1 mais 3 4 8 12 15 19 mais 1 20 20 Então, ficaria 20 mais N Agora sim organizou a bagunça um abraço está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando como é que vai ficar essa parada aí? Ficaríamos com 0,6 que multiplica 20 mais N é igual a 10,2 mais 0,8N Engole o choro e se embora É o que eu falei matemática básica a continha Ó Aplica aqui a distributiva 0,6 vezes 20 vai dar 12 Vai ficar 12 mais 0,6N igual a 10,2 mais 0,8N Aí, no talento para dar o fatality vou até jogar lá para cima para ter mais espaço Deixa eu ver se cortou alguma coisa ou não Vamos lá Jogando lá Joguei lá em cima Vamos lá Jogando a letra para um lado e o número para o outro ficaremos com 12 menos 10,2 é igual a 0,8N menos 0,6 12 menos 10,2 vai dar 0,8 0,8 não, né vai dar 1,8 inimigo agindo aqui vai dar 1,8 0,8 menos 0,6 vai dar 0,2 Então N vai ser igual a 1,8 dividido por 0,2 Mesma quantidade de casas eu posso arrancar a vírgula Então 18 dividido por 2 vai dar 9 Então olhando ali nosso gabarito seria a letra A D aprovado na PM Paraná Deixa eu dar uma mudadazinha aqui que está cortando ali embaixo porque mexeu aqui na tela vamos lá para ficar tudo lindo agora sim tudo lindo beleza agora sim valeu vamos lá vamos olhar a palavra aqui e claro você está gostando da correção coloca aí nos comentários se você está gostando grita eu coloca aí se você está curtindo a correção se essa correção realmente está te ajudando legal e no final é o que a gente sempre pede deixa aí o seu likezinho deixa o seu likezinho e deixa um comentário no vídeo deixa um comentário aqui no vídeo legal vamos lá próxima questão simbora um irrigador distribui água numa região circular de raio igual a 13.5 devido a um defeito esse irrigador precisou ser trocado por outro que passou a irrigar uma região circular de raio igual a 18 assinar a alternativa que apresenta a área da parte cinza indicada na figura abaixo que corresponde a região que passou a ser coberta pelo segundo irrigador além daquela região coberta pelo primeiro use pi igual a 22 sobre 7 legal qual é a jogada ele está querendo essa área aqui ele está querendo essa área aqui o nome dessa áreazinha aqui é a área da coroa circular aí o aluno teria que saber essa fórmula aqui a área da coroa circular é pi que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado aí é só substituir a é igual a pi 22 sobre 7 que multiplica r ao quadrado 18 ao quadrado menos r ao quadrado que é 13,5 ao quadrado aí desenvolvendo ali a continha ficaríamos com 22 sobre 7 18 ao quadrado é 324 e 13,5 ao quadrado vou até refazer aqui a continha 13,5 ao quadrado é 18 é 182,25 é 182,25 324 menos 182,25 vai dar 141 vai dar 141 ponto setenta e cinco vai dar 141 ponto setenta e cinco aí o que que eu vou fazer aqui eu vou cortar o 141 ponto setenta e cinco com 7 isso aí vai dar 20 ponto 25 ó facão aqui ó pô pô vai dar 20 ponto 25 22 vezes 20 ponto 25 vai dar 445 e 50 metros quadrados qual é o nosso gabarito? letra D deu certo Marcão? eu entendi essa parada aí ah Marcão peguei a área da maior e diminui da área da menor beleza só que aqui eu já saio direto beleza não preciso fazer duas contas tá então tem que memorizar as fórmulas das principais figuras planas tudo isso foi explicado lá no nosso curso teórico da PM Paraná vamos lá da questão 4 passamos para a questão de número 5 um probleminha tá já era esperado isso né um probleminha um hospital possui duas alas de UTI totalizando 210 leitos a primeira destina 25% dos leitos a pacientes infectados por covid e a segunda 50% dos seus leitos a pacientes com essa doença sabe-se que o número total de leitos destinados a pacientes de covid-19 nas duas UTIs representa 40% do total de leitos de UTI do hospital desse modo o número de leitos destinados a esses pacientes na UTI com menor capacidade é vamos lá tem duas alas de UTIs não é isso? tem duas alas de UTI vamos lá temos aqui a primeira e temos aqui a segunda vamos supor que a primeira tenha X leitos se a primeira tem X leitos a segunda só pode ter 210 menos X porque o total é 210 então se uma tem X a outra só pode ter o que? menos X legal agora vamos lá passando para a linguagem matemática a informação que ele está dando olha o que ele está falando aqui para a gente 25% dos leitos infectados por covid da primeira e 50% dos leitos da segunda equivale a 40% do total de leitos de UTI no hospital olha o que ele está está falando 25% da primeira mais 50% da segunda ou seja se eu somar esses dois resultados isso vai representar o que? 40% do total de leitos de UTI do hospital então vamos lá 40% 40% do total ou seja 40% de quanto? de 210 então 40% de 210 vai dar 84 a regra do volta quem tem 10 tem tudo então 10% é 21 vale 21 só que eu não quero 10 eu quero 40 então 4 vezes 21 vai dar 84 já tem como eu coacionar isso daí passar para a linguagem matemática o que ele está falando 25% da primeira 25% 25% é a mesma coisa que 0,25 então 25% de X 25% da primeira mais 50% da segunda ou seja 0,5 que multiplica 210 menos X somando esses dois valores isso tem que dar 40% do total ou seja essa sominha tem que dar quanto? 84 está aqui que é 40% do total de UTIs do hospital beleza passei para a linguagem matemática agora é resolver a equação agora é resolver a equação como é que vai ficar aqui 0,25X mais chuveirinho neles 0,5 vezes 210 o que o aluno tem que pensar aqui? multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2 então 210 dividido por 2 vai dar 105 mais 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 não né menos menos olha o sinalzinho ali dentro menos 0,5X isso tem que ser igual a 84 aí vamos lá brincando aqui com a matemática número com número letra com letra 0,25X menos 0,5X vai dar menos 0,25 isso é igual a 84 menos 105 porque quando passar para o outro lado vai trocar de sinal então ficaremos aqui com menos 0,25X é igual a 84 menos 105 84 menos 105 vai dar menos 21 menos com menos vai dar mais né multiplicando então ficaremos ali com 21 sobre 0,25 o que que eu já falei para você? vírgula embaixo zero em cima se eu tenho duas casas eu tenho que acrescentar dois zeros então 21 sobre 0,25 é a mesma coisa que 2 e 100 sobre 25 isso aí vai dar quanto Marcão? 84 tá? então 2 e 100 dividido por 25 vai dar 84 então a quantidade né de leitos da primeira ala foi igual a 84 e a quantidade de leitos da segunda ala foi igual a 210 menos 84 isso daí vai dar 126 então qual é a menor? né qual é que tem menor capacidade? é a primeira é a primeira então é aqui que eu vou encontrar a resposta olha o que ele está perguntando aqui desse modo o número de leitos destinados a esses pacientes na UTI com menor capacidade é a menor menor capacidade é a que tem 84 e ela destinou para covid-19 25% dos seus leitos 25% é a mesma coisa que dividir por 4 tá? outra dica 25% de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por 4 então 84 dividido por 4 vai dar 21 então desses 84 leitos da primeira ala 21 foi destinado a covid-19 então gabarito é a letra B de bola beleza? zero trauma vamos olhar aqui a palavra e passamos para a próxima questão essa daí foi a questão mais fácil da prova essa daqui foi fácil de boa família essa daqui foi fácil vamos lá qual é a jogada aqui para cima deles considere a tabela e o gráfico abaixo que descrevem a capacidade de armazenamento de grãos de 4 cooperativos de acordo com o gráfico de setores à direita da tabela as regiões A B C e D correspondem respectivamente às seguintes cooperativas aí eu vou na maior e na menor não vou perder muito tempo aqui não tá eu vou na maior e na menor tá qual é a menor aqui a menor é a A a menor é a A com certeza é a A então vamos lá se a menor é a A com certeza a região A do setor só pode estar representando a cooperativa 1 porque é que tem menor capacidade então aqui no lugar da A eu vou colocar 1 então eu já sei que o 1 tem que estar na frente então eu já vou eliminar a letra A a letra B e a letra C o 1 tem que estar na frente tá o 1 tem que estar na frente e qual é a maior a maior com certeza é a C é sobre o B C e D a maior com certeza é a C eu vou olhar aqui qual é a maior cooperativa aqui é a 2 que ela tem 304 né a capacidade dela é de 304 toneladas então com certeza a cooperativa 2 vai ficar aqui no C a única que tem o A igual a 1 e o C igual a 2 é a letra E então marco o V da vitória e vai ser feliz tá completando aqui com certeza A4 é a B A4 é a B e A4 é a B e A3 é a D legal? então essa questão aí realmente eu acho que a maioria de vocês acertaram vamos lá simbora vamos lá pra cima deles pra cima pra cima vamos lá a figura abaixo ilustra um corrimão instalado numa rampa de acesso com base nessa figura o comprimento do corrimão é D aí vamos lá família falou em trapézio retângulo cara falou em teorema de Pitágoras sempre que você se deparar com um trapézio retângulo vai rolar um teorema de Pitágoras eu tenho aqui um pedacinho do corrimão aqui vale 4,5 falta achar esse pedaço aqui que eu vou chamar de x aí o que a gente vai fazer aqui eu vou baixar a altura que ele me deu ali é 1,2 esse pedacinho aqui também vale 4,5 se tudo vale 8 esse cateto aqui só pode ser 8 menos 4,5 que vai dar 3,5 então esse cateto aqui ele vale 3,5 e aqui nós vamos encontrar o valor de x que é o que falta para a gente matar a questão cara o que eu vou fazer aqui nesse triângulo para encontrar o x eu vou aplicar o teorema de Pitágoras hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos não tem jeito te deu os catetos está pedindo a hipotenusa teorema de Pitágoras aqui não dá para usar a ideia do Pitágoras então vai ter que ir no braço coloquei até uma questão parecida muito mais difícil que essa lá no premonição quem assistiu premonição tinha uma questão muito mais difícil do que essa daí mas com a mesma ideia então família o que eu vou fazer aqui vai ficar x ao quadrado igual a 1,2 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado x ao quadrado vai ser igual 1,2 ao quadrado vai dar 1,44 3,5 ao quadrado vai dar 12,25 matemática básica somando aqui esses caras isso aí vai dar 13,69 aí qual é a malandragem aqui? é você abrir ali o número 13,69 é a mesma coisa que 1,369 dividido por 100 aí o aluno tem que saber qual é a raiz de 1,369 aí você vai estimando por 1,369 1,369 está entre está entre 1,600 e 900 como aqui termina em 9 por dois números que multiplicados vai dar o final 9 só pode ser o 7 7 vezes 7 49 então com certeza aqui é o 37 37 ao quadrado vai dar 1,369 está legal? pode fazer aí a continha para ver se não vai dar 37 vezes 37 vai dar 1,369 então a raiz quadrada de 1,369 é 37 e a raiz quadrada de 100 todo mundo sabe que é 10 então aqui vai ficar 37 dividido por 10 que é a mesma coisa que 3,7 aí eu mato a questão encontrei o valor de x eu mato a questão somando aqui vai dar o valor do corrimão 3,7 mais 4,5 vai dar 8,2 olhando lá as opções qual é o nosso gabarito letra delta letra d de dado beleza? mais uma para a conta vamos lá simbora olha aí mais um probleminha vamos lá questão 8 geraldo e maurício possui coleções de cartões postais de regiões do paraná a coleção do geral pode ser organizada em um álbum colocando-se 3 cartões por folha usando o mesmo número de folhas pode-se organizar a coleção do maurício colocando-se 5 cartões por folha além disso se o maurício der 6 cartões para geral as coleções de ambos passarão a ter a mesma quantidade de cartões quantos cartões há nas coleções de geraldo e maurício juntos vamos lá primeira coisa quantidade de cartões desses caras para achar a quantidade de cartões eu preciso saber a quantidade de folhas só que ele não me dá a quantidade de folhas então vamos supor que o número de folhas seja igual a x tem x folhas o álbum tem x folhas então beleza vamos lá maurício começar aqui pelo maurício maurício né ele vai organizar a coleção da seguinte forma ele vai colocar 5 cartões por folha se ele vai colocar 5 cartões por folha qual é o total de cartões dele se eu tenho x folhas o maurício tem 5 x cartões então para saber o total de cartões eu tenho que multiplicar a quantidade de cartões por folha pelo total de folhas beleza repetindo para saber o total de cartões eu tenho que multiplicar a quantidade de cartões por folha pelo número total de folhas ou seja maurício vai ter 5 x cartões porque ele tem 5 cartões por folha então 5 vezes x vai dar 5 x essa é a quantidade do maurício já o geraldo ele coloca 3 cartões por folha então qual é a quantidade de cartões do geraldo 3 x 3 vezes x vai dar 3 x agora qual é a parada vai rolar um troca troca o maurício o probleminha criou uma situação se o maurício der 6 cartões por geraldo as coleções de ambos passarão a ter a mesma quantidade então se o maurício der 6 ele vai ficar com menos 6 então colocando isso no papel o maurício deu 6 cartões por geraldo então qual é a quantidade de cartões do maurício agora 5 x menos 6 isso vai ser igual a quantidade atual do geraldo se ele deu 6 cartões por geraldo o geraldo não tem mais 3 x o geraldo passou a ter 3 x mais 6 qual é a conclusão lógica que nós chegamos que 5 x menos 6 é igual a 3 x mais 6 acabou letra de um lado número do outro 5 x menos 3 x vai ser igual a 6 mais 6 2 x igual a 12 x vai ser igual a 12 dividido por 2 x vai ser igual a 6 se eu tenho o valor do x eu tenho a quantidade de cartões vamos lá Maurício 5 x 6 30 Geraldo 3 x 6 18 juntos eu tenho que somar 30 x 18 vai dar quanto? 48 qual é o nosso gabarito aí família? letra A legal? tem uma galera que usa a resposta beleza mas aqui eu vou mostrar para você o passo a passo vamos lá próxima questão questão de número 9 vamos lá uma região de plantio possui um formato retangular ampliando o seu lado menor em 8 metros obtém-se uma nova região retangular conforme ilustra a figura ao lado o perímetro da região ampliada passou a ser de 242 metros e sua área ficou 20% maior que a área da região inicial com base nisso o perímetro da região cinza que corresponde onde a ampliação feita é de vamos lá ele quer saber o perímetro da região cinza primeira coisa que a gente vai fazer aqui ele falou o seguinte que o perímetro da região ampliada passou a ser de 242 metros então vamos lá vou chamar aqui de x e vou chamar aqui de y então ele está falando que o perímetro dessa região toda após ampliação a região total foi igual a 200 ficou igual a 242 metros como é que a gente acha o perímetro cara perímetro no talento é o dobro da soma das dimensões quer achar o perímetro do retângulo é o dobro da soma das dimensões então vai ser o dobro de y mais x mais 8 isso tem que ser igual a 242 simplificando aqui o 242 com 2 ficaríamos ali com 121 então vai ficar y mais x mais 8 é igual a 121 legal y mais x vai ser igual a 121 menos 8 121 menos 8 vai dar 113 então deixa essa informação aqui quieta que a gente vai usar ela depois deixa isso aqui quietinho que daqui a pouco a gente vai usar isso aqui vamos lá outra informação que o problema deu pra gente essa questãozinha bonita sua área ficou maior sua área ficou 20% maior que a área da região inicial ficou 20% maior que a área da região inicial então vamos lá a área final ela é igual a área inicial mais 20% dela passando pra linguagem matemática seria isso olha o que ele falou a área ficou 20% maior que a área da região inicial então a área final que a área total é a área inicial mais 20% só que aí vamos lá matemática básica 20% é a mesma coisa que 0,2 então fazendo ali a pontinha isso aqui vai dar no final das contas que a área final é igual a 1,2 da área inicial ou seja a área final é a área inicial vezes 1,2 então a gente tem essa relação aqui baseado nessa relação que eu acabei de achar que relação Marcão a área final é igual a área inicial multiplicada por 1,2 baseado nessa relação eu consigo matar a questão por quê? vamos lá área final qual seria a área final? a área final é a mesma coisa que a área total tá? então pra encontrar a área total é base vezes altura então vai ficar y que multiplica x mais 8 essa seria a área final a área total ó base vezes altura legal? agora o que eu vou fazer aqui eu vou achar a área inicial porque a área final é a área inicial vezes 1,2 a área inicial é essa área aqui vai ser a área dessa região aqui base vezes altura ou seja vai ser 1,2 que multiplica y vai ser 1,2 que multiplica y vezes x aí é só brincar aí é só alegria ó distribuindo aqui ó vai ficar y vezes x mais 8x mais 8y né y vai ficar y vezes x mais 8y é igual a 1,2 y vezes x aí família vamos lá o que vai acontecer aqui ó ficaríamos com o seguinte ó 8y é igual a 1,2 y vezes x menos y vezes x que é a mesma coisa que x vezes y tá que é a mesma coisa que x vezes y aí o que que eu vou fazer aqui ó eu vou simplificar o y vou passar o facão no y tô simplificando aqui o y ficaremos com o seguinte 8 é igual a 1,2x menos x tem alguma coisa errada aqui tem alguma coisa errada aqui vamos lá deixa eu ver aonde eu errei deixa eu ver aonde eu errei aonde eu errei vamos lá deixa eu ver aonde eu errei cara tô errando aqui de bobeira que é sem cortes vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tá certo tá certo o inimigo tentou agir aqui vamos lá voltamos aqui y vezes x cabeça de gelo mais 8y é igual igual a 1,2y y vezes x aí eu simplifiquei tava certo ó pow 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 vai dar certinho vai ficar x mais 8 é igual a 1,2x vou jogar o x pro outro lado vai ficar 8 é igual a 1,2x menos x 8 vai ser igual a 0,2x x vai ser igual a 8 dividido por 0,2 aí já tem que estar ligado na maldade vírgula embaixo 0 em cima 8 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 80 dividido por 2 isso daí vai dar 40 acabou se eu achei aqui o valor de x eu já consigo matar a questão porque se eu tenho x eu tenho y beleza? se eu tenho x eu tenho y por quê? o x vale 40 não é isso? só que x mais y é igual a 113 ó x mais y ou y mais x que é a mesma coisa é igual a 113 então substituindo y mais 40 é igual a 113 y vai ser igual a 73 deixa eu ver se cortou ali embaixo não então y é igual a 73 aí eu consigo matar a questão porque aqui é y aqui também é y né se aqui em cima é 73 aqui embaixo também é 73 acabou eu tenho a base e tenho a altura então como é que vai ficar o perímetro dessa região aqui ó perímetro vai ser o dobro vai ser igual ao dobro da soma das dimensões 73 mais 8 vai dar 81 2 vezes 81 vai dar 162 ufa! agora foi abaritou letra C pensei que eu tinha errado ali no início mas tava tudo certinho então questãozinha também nirvana né questãozinha bonita gostei dessa questãozinha aqui vamos lá família engole o choro e simbora próxima questão na tela próxima questão é de conjuntos isso aí já tava no script né colocamos lá no premonição também várias questões de conjunto então isso aí tava no script tá vamos lá em uma pesquisa sobre preferência pelos sabores laranja maracujá ou uva dois sucos comercializados por uma empresa foram entrevistados 70 pessoas pedindo-se que cada um deles manifestasse preferência por até dois sabores sabendo-se que cinco pessoas não quiseram participar da pesquisa 19 escolheram apenas laranja 12 apenas maracujá e 16 apenas uva 7 os sabores de maracujá e laranja dois entrevistados quantos escolheram exatamente dois sabores sendo um deles uva então probleminha clássico né de conjuntos como é que eu sei que probleminha de conjuntos né ideia de pesquisa associado né a uma ideia de interseção de parte comum então já tá desenhado aí né um probleminha de conjunto então vamos lá montando aqui os conjuntos ó montando aqui os conjuntos ó aqui os conjuntos vamos lá tá aqui o conjunto aí vamos lá laranja maracujá e uva aí ele falou que cinco já vou colocar aqui do lado de fora cinco não participaram então tem 70 nosso universo né cinco não participaram já tá ali do lado de fora vou até colocar aqui pra depois não esquecer desse cara aí vamos lá como aqui a pesquisa né foi pedido que cada um manifestasse a preferência por até dois sabores então ninguém respondeu três sabores então a interseção dos três é zero até dois sabores então três sabores é zero não vai existir né não tem essa resposta então a interseção dos três é nula aí vamos lá aí começa a brincadeira geralmente é de trás pra frente ó sete maracujá e laranja pô sete maracujá e laranja isso aqui é zero sete menos zero vai dar sete não é isso tem que sempre tirar a interseção como a interseção é zero sete menos zero vai dar sete aí simbora dezesseis apenas o sabor uva então dezesseis apenas uva vai ficar aqui doze apenas maracujá doze apenas maracujá dezenove apenas sabor laranja e cinco não participaram já está aqui do lado de fora vamos lá essas duas regiões aqui que eu pintei é exatamente o que o problema está perguntando ó dois entrevistados quantos escolheram exatamente dois sabores sendo um deles desuva então é justamente essa região que está faltando aqui então esses dois espaços aqui eu vou chamar um de x e vou chamar um de y aí um abraço o que eu vou fazer eu vou somar todo mundo e vou igualar quanto ao número de entrevistados que foi setenta então vai ficar aqui ó dezenove mais sete mais doze mais x mais y mais dezesseis mais cinco isso tem que ser igual a quanto? a setenta então se eu somar aqui essa galera dezenove mais sete mais doze mais dezesseis mais cinco isso daí vai dar cinquenta e nove vai ficar cinquenta e nove mais x mais y igual a setenta então x mais y vai ser igual a setenta menos cinquenta e nove setenta menos cinquenta e nove vai dar onze então olhando ali as opções gabarito letra bravo letra b de bola então essa aí estava no script que já era uma questão esperada na prova beleza? então detonamos aí vamos lá questão de número onze onze essa daí foi a questão problemática da prova né que todo mundo aí está desesperado recurso não sei o que não sei o que lá vamos lá vou corrigir depois eu dou a minha opinião sobre a questão simbora vamos lá uma primeira urna possui uma bola branca e duas pretas uma segunda urna possui duas bolas brancas e uma preta uma terceira urna por sua vez possui uma bola branca e uma preta uma pessoa vendada retira uma bola da primeira urna e coloca na segunda em seguida retira uma bola da segunda urna e coloca na terceira por fim retira uma bola da terceira urna sabendo que todas as bolas são idênticas em forma e peso quantas possibilidades a de uma bola retirada da terceira urna seja preta aí vamos lá aí temos vários casos para isso aí né temos alguns casos para isso aí vamos lá primeiro caso vou colocar aqui o primeiro caso eu vou tirar uma preta da primeira uma branca da segunda e uma preta da terceira beleza a ideia é essa aqui uma preta da primeira uma branca da segunda e uma preta da terceira atenderia o problema? sim porque a ideia é que a terceira urna né a bola retirada da terceira urna seja preta então a última tem que ser preta então eu tenho várias combinações aí legal? então essa é uma delas aí vamos lá vamos lá tirar uma preta da primeira ó tá aqui ó tirar uma preta da primeira quantas possibilidades eu tenho? duas só que eu tirei essa preta e coloquei aqui na segunda então agora na segunda eu teria isso daqui ó duas bolas pretas e uma branca então vamos lá só que agora eu quero tirar uma branca qual é a possibilidade de eu tirar uma branca? pô eu tenho uma chance eu tenho uma possibilidade então aqui eu teria uma chance beleza? então eu tirei uma bola branca da segunda então agora na terceira urna eu teria aqui uma bola branca deixa eu ver se eu coloco aqui da cor branca deixa eu ver aqui se eu coloco deu pra ver aqui mais ou menos né vou colocar aqui uma bola branca então eu teria agora aqui mais uma bola branca então qual é a chance de eu tirar agora uma preta? né eu teria uma chance né eu teria duas brancas e uma preta mas eu quero a preta então eu teria uma chance fazendo aqui o produtinho deixa eu apagar aqui deixa eu até voltar aqui que eu fiz besteira cara deixa eu voltar aqui que eu fiz besteira vamos lá voltando aqui uma preta uma branca e uma preta beleza? voltando aqui que eu fiz besteira vamos lá a primeira estou aqui na primeira urna eu quero tirar uma preta então eu tenho duas possibilidades legal? só que eu tirei essa preta e joguei aqui né aqui que eu fiz besteira eu tirei uma preta e joguei aqui agora sim tá certinho tirei uma preta e joguei aqui então agora eu tenho duas pretas e duas brancas beleza só que agora eu quero tirar uma branca então quantas possibilidades eu tenho? duas tem duas brancas ali dentro então tem duas possibilidades beleza agora essa bola branca que eu tirei eu vou jogar lá na terceira urna aí como é que vai ficar aqui a composição na terceira urna? ó como é que vai ficar aqui a composição na terceira urna? eu tenho agora duas bolas brancas e uma preta não é isso? eu tenho duas brancas e uma preta só que eu quero tirar uma preta então quantas possibilidades eu tenho? uma sabemos que o princípio é multiplicativo né multiplicando aqui daria 4 beleza só que não existe só esse caso qual seria o outro caso possível? vamos lá qual seria o outro caso possível? eu tirar uma branca na primeira né uma branca na primeira uma branca na segunda e uma preta na terceira poderia ter essa possibilidade? poderia porque a última é que tem que ser preta aí vamos lá vou fazer aqui o esqueminha de novo pra você eu quero que você entenda a questão tá cometi aquele equívoco apaguei zerou tudo agora vamos lá deixa eu até botar aqui um tracinho pra separar um caso do outro agora vamos lá a gente tá no segundo caso uma branca uma branca e uma preta vamos lá tirar uma branca na primeira urna tirar uma branca na primeira urna deu chabum aqui na caneta cara é o inimigo agindo aqui é o inimigo tô passando a visão aqui pra vocês o inimigo agindo então vamos lá tirar uma branca na primeira na primeira eu tenho duas pretas e uma branca então tirar uma branca na primeira teria uma possibilidade legal só que essa branca que eu tirei eu vou jogar aqui na segunda então agora na segunda qual é a composição da segunda? eu tenho três brancas e uma preta não é isso? três brancas e uma preta então vamos lá qual é a possibilidade de eu tirar outra branca? pô, agora eu tenho três possibilidades tenho três possibilidades beleza tirei essa branca vou colocar aqui não é isso? vou colocar aqui agora na terceira urna eu tenho duas brancas e uma preta só que na terceira urna eu quero tirar uma preta então qual é a possibilidade de eu tirar uma preta? na terceira urna pô, uma eu tenho uma possibilidade multiplicando aqui as possibilidades isso aí vai dar quanto? três legal vamos lá qual seria a outra possibilidade? vamos lá qual seria a outra possibilidade? tirar tudo preta tudo preta tudo preta seria uma outra possibilidade? seria deixa até eu sair daqui para não cortar tirar tudo preta seria uma outra possibilidade aí vamos lá deixa eu apagar aqui para a gente analisar o próximo caso vamos lá primeira urna quero tirar uma preta pô, eu tenho duas chances eu tenho duas possibilidades ali beleza agora o que vai acontecer? eu tirei essa preta e vou colocá-la na segunda então na segunda eu tenho agora duas bolas pretas é isso? eu tenho duas bolas pretas e duas brancas então qual é a possibilidade ali? quantas possibilidades? quantas chances eu tenho de tirar uma preta? agora eu tenho duas eu tenho duas possibilidades beleza? agora o que eu vou fazer? eu vou pegar essa bola que eu tirei uma bola e vou jogar lá na terceira urna então na terceira urna agora eu tenho isso aqui duas pretas e uma branca então qual é a chance de tirar uma preta? duas tem duas chances tem duas possibilidades multiplicando isso aí vai dar oito se eu somar aqui tá? mais três mais oito vai dar o gabarito deles que é a letra D só que aí o tio Marcão discorda por que que eu discordo? por que tem mais um caso aqui que ele esqueceu o inimigo agiu lá na banca qual seria o último caso aqui? qual seria o último caso? vamos ver se a galera tá atenta coloca aí no bate-papo qual seria o último caso? vamos lá pô, tá gelado aqui né? aí daria o gabarito deles só que eles esqueceram do último caso qual seria o último caso aqui Marcão? passa a visão aí pra gente cara, o último caso seria uma branca e duas pretas esse seria o último caso a primeira branca a segunda preta e a terceira preta vamos lá fazendo aqui o último caso uma branca tirar uma branca da primeira eu teria uma possibilidade então essa branca vai pra cá beleza? agora eu tenho três brancas e uma preta só que agora eu não quero uma branca eu quero uma preta qual é a chance de eu tirar uma preta? agora na segunda urna uma eu tenho uma chance apenas uma chance beleza? eu tenho apenas uma chance agora vamos lá essa bola que eu tirei ela vai pra onde? pra terceira então agora na terceira eu tenho duas pretas e uma branca qual é a chance de eu tirar uma preta agora? duas tem duas possibilidades fazendo aqui o produtinho isso daí vai dar dois então na verdade o gabarito não teria que ser quinze o gabarito teria que ser dezessete quatro mais três mais oito mais dois tá? então na minha opinião essa questão ela não tem resposta ela não tem resposta tá? tem uma galera aí que tá carteando oito não sei o que nada a ver tá? então pra mim essa questão não tem resposta consequentemente ela teria que ser anulada e quem faz o recurso é o próprio aluno tá? e você pode usar aqui a minha solução se você quiser ou até de um outro professor pô Marcão tu não sabe nada eu quero usar de outro professor pode usar de boa tá? segundo a questão segundo a solução do professor tal percebemos que a questão não tem resposta aí você vai criando ali o teu argumento em cima da solução beleza? então pra mim essa questão ela tem que ser anulada porque ela não tem resposta e chegamos aí a nossa última questão deixa eu voltar aqui pro cantinho vamos lá vamos detonar essa última questão um recipiente possui o formato de um cubo de aresta de 12 centímetros há no recipiente 0.944 litros de água no fundo um dado também de formato cúbico com aresta medindo 2 centímetros se o dado for retirado do recipiente a altura do líquido nesse recipiente será de aproximadamente tem uma galera fazendo besteira nessa questão e deu certo porque Deus ajudou tá? vou te passar aqui a visão tá aqui o cubo vamos lá ele tá cheio de água desenho mandra que é esse Marcão pô é feio mas nem tanto tá aqui o cubo de aresta 12 centímetros tá aqui o cubo de aresta 12 centímetros e nesse cubo tem 0,944 litros de água que é a mesma coisa que 944 centímetros cúbicos de água porque ml é a mesma coisa que água ml é a mesma coisa que centímetro cúbico multiplicando por mil eu encontro ml só que ml é a mesma coisa que centímetro cúbico legal? aí qual é a jogada aqui? isso é o que tem de água tá? com o cubo lá dentro né? com o cubo não com o dado né? com o dado lá dentro o que que aconteceu? a altura aumentou quando eu tirar o cubo eu continuo aqui dentro com a mesma quantidade de água 944 centímetros cúbicos entretanto com a retirada do dado a altura vai abaixar tá? mas a quantidade de água é a mesma ou seja o dado ele não vai influenciar nisso porque a quantidade de água continua a mesma o que vai acontecer ali é que vai diminuir a altura quando eu tirar o dado vai diminuir a altura mas o volume de água é o mesmo então como é que a gente encontra o volume é a área da base tá aqui ó 12 por 12 vezes a altura então vai ficar 12 vezes 12 porque é um quadrado vezes a altura isso daí tem que dar 944 144 144 H é igual a 944 H vai ser igual a 944 dividido por 144 isso daí vai dar aproximadamente 6,5 centímetros olhando ali o nosso gabarito a resposta é a letra C e finalizamos aí a nossa correção da prova da PM Paraná não vai embora porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia Rapidex como eu falei lá no início família o passado não tem como a gente mudar agora é daqui pra frente agora é daqui pra frente tá? e essa semana estão abertas as inscrições para a TRIAD MPP vou falar rapidamente aqui o que seria a TRIAD a TRIAD é a nossa assinatura anual com um único investimento você vai poder se preparar pra vários concursos PM Paraná de novamente PM São Paulo cara qualquer prova da PM Polícia Civil Polícia Federal Área Fiscal então é um curso completo e a cereja do bolo esse curso a TRIAD MPP ele tem um módulo de matemática básica onde você vai relembrar todas essas continhas opa é a Siri você vai lembrar aí de todas essas continhas que te atrapalharam com certeza na prova então é aquele curso realmente feito e pensado aí pra você que tem dificuldades em interpretar questões de matemática tá? se você gostou da ideia se você quer estudar se você quer dar o próximo passo cara entre em contato com o Júnior tá? eu vou deixar aqui o WhatsApp dele 021-9702-99443 pô Marcão eu queria sim eu queria um curso que eu fizesse um único investimento e me preparasse pra vários concursos Banco do Brasil Caixa Econômica cara é completão com um único investimento você vai poder estudar pra vários concursos tá? é só você mandar uma mensagem pra ele dizendo eu quero eu quero a triade MPP tá? e se você não assistiu tá aqui no canal tá? tem um vídeo da aula 4 da semana da matemática né? eu fiz a correção dos desafios das aulas e falei da triade então assista esse vídeo tá aqui no canal e lá eu explico tudo com os mínimos detalhes né? eu quero que você realize aí o seu sonho né? de ser policial militar passado não tem como a gente mudar agora é daqui pra frente beleza? muito obrigado aí espero ter ajudado insista persista e não desista matemática é o que? pra passar valeu família um abraço com os Obrigado.